Oi gente, estamos começando mais um programa Você em Foco e eu quero agradecer a você pela grande audiência de todo dia. Você que nos acompanha pelo computador de mesa, pelo tablet, mas você também que nos acompanha pela telona, porque Canal TV Rio tem a grande parceira Metropolitana Rio e Canal 2 da NET. Agora também nós estamos chegando no Interior TV, essa TV que está bombando na internet, interiortvrj.com. Então muito obrigada pelo carinho, pela audiência e olha, se você ainda não baixou, tenha toda a nossa programação na palma da sua mão, você em foco aí, baixe logo o aplicativo Canal TV Rio. Então você já sabe, é só estar baixando o app e você vai ter logo o Você em Foco na palma da sua mão. Muito obrigada, muito obrigada de coração, viu? Bem, agora eu quero passar para vocês que nós estamos com o programa em alta. O programa hoje está muito alegre, fechando o mês de outubro, que é o mês das crianças. É, nós temos a presença hoje aqui do Nando Léo, ele que vai se apresentar aqui no palco do Você em Foco com o Homem de Ferro, olha que bacana. Então vocês vão conhecer esse universo, que não é só infantil, viu gente? É um universo também de adolescente, de idoso, todos curtem muito mesmo a música desse cara, Nando Léo. E no segundo bloco, temos o cantor e intérprete de suas próprias composições, ele, o Ilcinho. Então, está imperdível, né gente? Não sai daí não, porque daqui a pouquinho Nando Léo aqui com o Homem de Ferro no palco do Você em Foco. Agora eu quero agradecer também a esse grande parceiro, é Nós de Brasil. Gente, Nós de Brasil é uma fábrica de móveis bem bolado, é? Sabe aquele móvel planejado? Pois é, está chegando o final de ano, você não quer mudar tudo na sua casa, botar com a sua cara? Pois é, Nós de Brasil vem desde 1989 com qualidade. E é claro, né? Para estar tanto tempo no mercado de fabricação de móveis, só pode realmente ter qualidade, né? Entre em contato aí, nesse contato que está no rodapézinho aí do seu monitor, já agende rapidinho aí, não demore, porque olha, final de ano sabe como é que fica, né? Então, lá eles fabricam móveis para igreja, é, para igreja também, gente, aqueles bancos de igreja, pois é, hospitais, clínicas e para a sua casa, aquele móvel com a sua cara. Pois é, Nós de Brasil, beijo no coração, muito obrigada pela parceria, viu? E quero agradecer também a gráfica Caximi. Você empresário, você político, tá? Você que precisa fazer um cartãozinho de visita, um flyer, um banner, lona, pois é, aqueles calendários está chegando no final de ano, né? A gente vai precisar fazer aqueles calendários, né? Aquelas folhinhas de, parabenizando, né? Os seus clientes, enfim, já sabe, gráfica Caximi. Tem os melhores design gráficos que você pode encontrar. Pessoas de primeira qualidade, um atendimento super bacana, então, você já sabe, gráfica Caximi, a grande parceira do programa Você em Foco, está aí com você, tá? Entre em contato e, já sabe, encomende correndo, tá bom? Beijo no coração, gráfica Caximi. Bom, como prometido, agora estaremos chamando aqui, aqui no centro do palco, aqui do Você em Foco, ele, Nanduleu e o Homem de Ferro, que já entram cantando. Javes, a gente foi convidado. Não recebemos nenhum convite, senhor. Bom que seja qual for o caso, eu duvido que ele apareça esta noite e esteja acamado durante semanas. Um pouco de ostentação, né? Me perdoe, senhor. Afinal, o senhor é sempre tão discreto. Tony Stark foi uma resenha, onde os homens entravam de terno, as novinhas de minissaia, revolando e tirando do sério. Tony Stark foi uma resenha, onde os homens entravam de terno, as novinhas de minissaia, revolando e tirando do sério. Tony Stark ficou loucão, misturou Red Bull com Remédio e sabe o que aconteceu? Ativou o Homem de Ferro e Dança Com Homem de Ferro e Quebra Com Homem de Ferro e quebra E Dança Com Homem de Ferro ETONÇA Com Homem de Ferro e Quebra Com o homem de ferro, e toma Com o homem de ferro, dançando com o homem de ferro E dança, com o homem de ferro, e quebra Com o homem de ferro, e toma Com o homem de ferro, dançando com o homem de ferro Você é mais sucesso do verão Olha o martelo do Thor Olha o suído do Pantera Nigra Vem comigo, vem comigo assim ó E Tony Stark foi numa resenha Onde os homens entravam de terra As novinhas de mini saia Devolando e tirando do sério Tony Stark foi numa resenha Onde os homens entravam de terra As novinhas de terra Chega mais, chega mais, chega mais a senhora Tony Stark ficou lotão Misturou Red Bull com remédio E sabe o que ia acontecer Ativou o homem de ferro, e dança Com o homem de ferro, e quebra Com o homem de ferro, e toma Com o homem de ferro, dança Com o homem de ferro, dança Com o homem de ferro, e quebra Com o homem de ferro, e toma Com o homem de ferro, dança Com o homem de ferro, a festa estava animada Ninguém queria parar Meritinho ligou na aranha, também pediu pra dançar Dança Com o homem de ferro, dança E dançar com o homem de ferro e quebrar com o homem de ferro. Vambora, vambora, dançando com o homem de ferro. E dançar com o homem de ferro e quebrar com o homem de ferro. Toma com o homem de ferro. Senta, senta, senta. Entre umas partes de Vermelho Vivo. Sim, senhor. Isso ajudaria a manter a descrição. Nossa, alegria pura. Olha só, olha só. Cuidado, nossa, gente. Legal. Fica à vontade, pode sentar, não, do Léo. O homem de ferro não pode sentar, não é, homem de ferro? É. A dificuldade para sentar, não é? Gente, muito bacana. Muita alegria, não é? É, com certeza. Você leva uma alegria para geral. Com certeza. É um prazer imenso estar aqui no seu programa. Ah, eu tenho que te agradecer. Belinha. Poxa, maravilhoso estar aqui. E trazer aí a resenha do Tony, o homem de ferro para a galera aí. Resenha do Tony. Muito bacana mesmo. É, não posso também deixar de agradecer aqui a Lucas Araújo. Esse repórter aí da Rádio Tupi. Alô, Lucão. Muito obrigada, viu, por ter trazido aqui o Nando Léo e o Homem de Ferro. O Homem de Ferro que se chama Jurenio... Juquênio Almeida. Juquênio Almeida. Que nomezinho, hein? A mãe de ferro lá escolheu um nome bem difícil para o Homem de Ferro. É. Juquênio Almeida. É só procurar nas redes sociais por Juquênio Almeida, não é isso? O John Festas, né, também, né? O John Festas, animação. John Festas, animação. Então, muito legal. Cara, olha, eu fico incomodada de ver esse material. Ele é feito de quê, essa roupa? É um emborrachamento, né? É toda emborrachada e tal, bem trabalhada. Muito bacana. E ele está confortável aí. Parece que não, mas ele está bem confortável aí. Você dá a impressão que não. Está muito confortável. Que legal trazer vocês aqui. Como eu falei na abertura do programa, né? Outubro, que ainda estamos comemorando o Mês das Crianças. Especial demais. Orlando, você tem, além do Homem de Ferro, você tem mais personagens, né? É, eu estou trazendo uma novidade aí, que é o Bailão do He-Man também. Vai chegar aí o Bailão do He-Man para a galera toda. E a gente está trabalhando em cima nas plataformas digitais com a resenha do Tony, né? O Homem de Ferro, que está aí, ó, o maior sucesso aí. A criançada adora o Homem de Ferro. E aí foi a partir disso aí que eu sou fanzaço do Homem de Ferro, né? De toda a sua trilogia, todo o trabalho que ele tem, até chegar no último filme dele aí. A gente vem acompanhando, muito bom. Espero que ele volte. Aí a letra diz que no meio da resenha misturou remédio com o energético. É, acabou misturando com o energético, Rissa. Aí virou o Homem de Ferro. Aí ele ativou, né? Virou o Homem de Ferro. Nossa, ele... Qual é a sua altura, você sabe? Um metro e... Um metro e setenta e seis. É bem alto, né? E fica a impressão que dá que ele é mais alto ainda. Exatamente. A culpa dá essa impressão. Mas e tal? Temos o Homem de Ferro, o He-Man, né? É, o Bailão do He-Man também, que vai chegar também. Galera toda aí, galera das companhias de lamberóbica, galera que curte, né? As danças, né? Hoje a gente tem espalhado por aí muitas companhias de lamberóbicas do segmento. E a galera hoje tá com muitos... Tem muitos aplicativos aí que a galera tá dançando, dublando. E elas podem interagir comigo lá, porque as músicas estão nas plataformas digitais. Então a galera vai poder interagir, dançar, dublar, brincar com essas músicas bacanas aí. Você acha que a pandemia levou as pessoas, né? O grande... Antigamente era mais mulheres, depois os homens começaram a aderir também. Mas você acredita que a pandemia levaram as pessoas a se exercitar mais? A procurar mais o online? A se fazer exercícios online? É um momento muito triste tocar nesse assunto, porque geralmente eu, você e todos nós perdemos alguns amigos, parentes, algumas coisas assim, vai acontecendo. Mas a galera tá focada muito mesmo nas atividades físicas. A galera tá doida pra retornar, retomar as atividades físicas. A galera fica vidrada e dançando por aí também. Galera toda aí no segmento da dança. A galera já tá indo, já tá frequentando com máscara. Bem em ritmo assim de academia, né? Isso. O que te levou, Nando, a ir pra essa vertente? Escolher esse estilo? É um estilo que eu gosto muito, desde criança, desde Luiz Caldas, né? Desde Luiz Caldas, a Cuxi Dodô e Osmar, Luiz Caldas, banda Kaoma, muita coisa. Banda Olodum, essas coisas todas foram me levando. Aí quando a gente chegou lá na década de 90, a gente foi passando ali pelo Al-Chan, né? Que tinha essas brincadeiras todas. Todas essas referências pra mim me trouxeram até aqui hoje, né? A gente tá aqui, nesse palco maravilhoso aqui. Muito bom, Belinha, tá aqui com você. Obrigada, obrigada. Tô super feliz mesmo, de verdade. Muito obrigada. A produção colocou um copo de água, se você quiser. Um é seu, outro é do Homem de Ferro. Mas eu não aconselho muito ele a tomar, não, que pode enferrujar. Ele pode enferrujar. Né? Pode colocar água pra dentro aí. Exatamente. A criançada tá em casa e deve tá babando, né? Ah, com certeza. Assistindo o Homem de Ferro maravilhoso. Mas, Nando, me fala. Você falou alguma coisa sobre Salvador. Fala um pouquinho sobre essa experiência. É, sim. Então, Salvador é uma experiência que ainda vou ter, né? Ainda não estive lá em Salvador. Mas, galera de Salvador, tô chegando aí, hein? Vou chegar em Salvador, com certeza. Chegar chegando. Já estamos fazendo muitas parcerias, conversando com produtores, com muita gente. Quem sabe a resenha do Tony chegue pra ficar, né? Chegue pra ser aquela música do verão, a música do carnaval. É tudo que eu tô torcendo aqui, né? Aí tá. E a Belinha é pé quente, hein? Olha que passou. Olha. Passou pelo você em foco. É assim, ó. Um foguete. Com certeza, com certeza. Pé direito é aqui. Agora você citou carnaval. Há grandes chances de não haver carnaval. Carnaval, como você... O que você faria com esse sucesso garantido, né? Essa tua música. Sim, é. Tá na cara. Isso aí iria bombar, né? Se tivesse carnaval. Exatamente. Se não houver carnaval, como vai ser isso? Bom, se não houver carnaval, a música, ela permanece, né? Porque a música, ela tem isso, né? Ela tem o poder de mover o tempo. Ela tem o poder de se perdurar. Música boa, ela fica, né? Ela fica na qualidade. A gente já tem muitos exemplos de músicas que estão até hoje aí, né? Tem música aí que até hoje você vai numa discoteca. Quando passar esse período todo de pandemia, certamente ela vai continuar aí. A Resenha do Tônio tá aí. A galera pode entrar nas redes sociais, né? Procurar no YouTube, né? Nas redes sociais. E vai achar a música e vai dançar em casa. Vai se divertir em casa com seus familiares. Entendeu? É isso. Vai ser muito bacana. É dessa forma que eu vejo. Se você falou em redes sociais, pode estar passando suas redes sociais. Então, a galera que quiser encontrar o Nando Léo, vai lá, arroba Nando Léo, entendeu? Todas as plataformas digitais você encontra o Nando Léo lá, a Resenha Antônia. Nas redes sociais é só botar lá, arroba Nando Léo, você me acha em qualquer lugar, tá bom? Você já sabe. É arroba Nando Léo. Arroba Nando Léo. Isso aí. É Nando com um D só. Com um D só. Para não ter mais dificuldade. 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 Para não ter mais dificuldade, você que está aí, que está curtindo o trabalho do Nando Léo, que gostou da Resenha do Tony, gostou de ver o Homem de Ferro aqui, é com um D só, tá, gente? Nando Léo, chega lá que eu vou estar levando para você o máximo de alegria possível. E você também faz animação em festas, né? É, acabei sendo motivado, né? Quando eu conheci o Homem de Ferro, né? O Juquene Almeida aí, fiquei motivado e acabei falando, cara, eu também tenho que ter uma armadura do Homem de Ferro, né? E acabei aderindo uma armadura do Homem de Ferro também, que eu não sou bobo. Você também se veste, então, de Homem de Ferro. Isso, e eu, de vez em quando, eu faço eventos com o Homem de Ferro, igual o Juquene Almeida faz, eu faço eventos também. E aí é muito bacana aquela interação com as crianças. Essas, elas ficam, elas acreditam, né? Que é o Tony Stark, que está ali na frente dela, o Homem de Ferro. E elas fazem muitas perguntas, é muito legal, muito interessante. Teve algum caso, assim, ilusitado, alguma coisa, assim, que você possa estar citando? Ah, sim. Você vestido de personagem. Eu vestido de personagem. Teve dois casos engraçados, né? O primeiro é uma experiência que eu tive de ir num evento. E quando eu saí do evento, a menina chegar pra mim, ela tinha mais ou menos 9, 9 a 10 anos de idade, e falar, tio, olha só. E eu já não estava mais com a armadura, né? Ó, tio, poxa, eu não vou estragar a festa das crianças ali, mas eu sei que você é o Homem de Ferro. Isso aí foi muito bacana. E a outra, e a penúltima festa que eu fiz agora, o menino não parava de me beliscar. Ele conseguia colocar a mão dentro da armadura e ficava me beliscando. Exatamente. Qual é a parte? É, tem essas partes aqui, ele vinha com a unha e ficava apertando. Ele não era aniversariante, mas foi muito engraçado. E o Juquênio também já passou por situações assim? Estica ali o microfone, por favor. No caso é muito difícil, é muito difícil, mas é tranquilo. É. Tranquilo. É, ele disse que é tranquilo, né? A maldade do apresentador é perguntar isso para ele, né? O Homem de Ferro deveria falar com uma voz assim? Certo, ok. Eu não conheço a voz do Homem de Ferro. É, é isso aí. Nunca ouviu. Nunca ouviu, né? Não. Ah, tá. Mas então vocês, no caso, fazem a festa, né? Isso, exatamente. A gente faz a festa infantil. Pós-pandemia, certamente, a gente pode estar fazendo shows por aí, né? No Brasil todo, né? Aparecendo show, a gente vai fazer. Eu sou compositor, sou cantor, compositor. Tenho várias músicas, vários hits ainda para entrar aí nessa brincadeira aí. Isso. E vai ficar muito bacana. Tem um show para uma hora aí com a galera toda. Eu queria que a produção soltasse um pedacinho da música, o início da música aí. Tem como fazer isso? Do Homem de Ferro? Javes, a gente foi convidado. Não recebemos nenhum convite, senhor. Bom que seja qual for o caso, eu duvido que ele apareça esta noite. E esteja acamado durante a semana. Pode tirar. Um pouco de ostentação, né? Pode tirar. Nossa. É porque a ideia é essa, né? Porque o Tony, o Tony Stark, ele, dentro da história, ele é muito excêntrico. Ele é um playboyzão, né? Filho do pai dele, o homem das armas, o senhor das armas. Então ele é aquele cara excêntrico. Ele gosta de curtir festas, né? Então ele agora está travadão, né? Com essa pandemia. Está travadão. Está doido para curtir as festas. Então quando acabar essa pandemia, muitos homens de ferro sairão de casa para dançar e curtir a vida, né? E o papo no início é bem duvidoso, né? Não, não acho que não vem, não. É, a repórter, ela acaba ainda perguntando. Ah, eu não acredito que ele vai aparecer. Ele acaba indo lá na resenha, lá e acaba misturando energético e tomando remédio, que ele estava em casa. Energético com remédio. Aí já viu, aí dá aquele problema, aí ativa assim o nome de ferro, fica doidão. Muito legal, muito legal. Quer dizer que então, você já falou que faz animação e qual o contato para as pessoas que quiserem te contratar? Bom, a galera que quiser contratar o Nanduleu é 021-964-99-6975, 21 Rio de Janeiro, 964-99-6975, falar com o Jay, Jay, isso aí. E o Instagram, você falou ainda agora. É, o Instagram, galera, que quiser, arroba Nanduleu, tá muito fácil. Simples, né? Simples assim. Isso, exatamente. Simples assim. Simples assim, gente. E como é que fica a tua vida? Você vive disso? É, atualmente eu tenho uma profissão paralela. Trabalho na empresa do meu pai e a gente já trabalha muitos anos com ele. E nós tivemos um, antes da pandemia, nós tivemos um problema muito grave. Um balão caiu no nosso depósito. A gente tinha três depósitos, três imóveis. O balão caiu no nosso depósito. Um balão veio, caiu no nosso depósito, incendiou todo o galpão. Nós perdemos todo o imóvel, todas as mercadorias. É uma rede grande de imóveis, uma distribuidora. E graças a Deus, nós estamos muito felizes, porque nós retomamos. Não teve nenhuma vítima fatal, né? Prejuízo financeiro. Prejuízo só financeiro. Foi muito grande. Mas graças a Deus, o vigia que tomava conta do nosso depósito, ele conseguiu sair a tempo. Ainda conseguiu retirar um carro de lá. Os bombeiros não conseguiram chegar a tempo, porque trabalhamos com móveis. Então, não tem jeito, né? O fogo bateu, madeira, papelão. Não tinha jeito, né? Plástico. E aquilo ali virou um incêndio terrível. Uma história que nós, o meu pai é uma pessoa assim, que é um exemplo de vida. Um beijo aí pro João Fernandes aí, que é um exemplo de um homem trabalhador. E tá aí, a gente aprendeu. Aprendi com o meu pai que a gente tem que olhar pra frente. E a gente tá olhando pra frente, tá seguindo a nossa vida, tá retomando nossos caminhos. E Papai do Céu sempre abençoando, né? Papai do Céu é sempre maravilhoso. Isso aí, gente. Olha só. Poxa, se liga, né? Você não sabe que é crime soltar balão? Pois é. Se você não quer parar de soltar balão porque é crime, pare pelo menos porque você está preservando vidas. Assim como não houve vítima, né? Graças a Deus, não houve. Não teve nem pessoas machucadas, nem nada. Poderia ter. Poderia ter acontecido. Se esse vigia tá dormindo na hora. Infelizmente, as pessoas ficaram desempregadas, né? Na sequência disso aí, a gente estava numa semana chegando já à pandemia. Então, algumas pessoas perderam o seu emprego por conta de a gente não ter outro imóvel pra estar estabelecendo. Então, a gente teve que recomeçar tudo. Já estamos recomeçando. E é triste demais, né? Uma imprudência de uma pessoa. As pessoas têm que pensar muito. Hoje, tem muitas tecnologias, balão a gás, né? Tem outros tipos de forma, né? Pra poder a pessoa ser feliz, né? Sem prejudicar o próximo. É verdade. Você trouxe fotos pra produção? Tem fotos lá, entendeu? Tá lá. É no Instagram, né? É, no Instagram. As pessoas quiserem ver essas fotos. Se o pessoal quiser ver. É só entrar no arroba Nanduleu. Entra lá no arroba Nanduleu. E acompanha direitinho. Acompanha lá, entendeu? Estamos todas em plataforma. É John Festa Animação, tá? Que é responsável aqui. O Juquênio Almeida. Quem quiser também contratar este homem de ferro. Quem está por baixo dessa armadura. O Juquênio Almeida. É só estar entrando nas redes sociais. Procurando o Juquênio Almeida. Belinha, posso fazer um apelo? Claro. Alô, Nandelete. Vamos lá, hein? Vamos lá naquelas plataformas fazer a dancinha lá. É o challenge que o pessoal chama, né? Fazer a dancinha lá. Lá naquelas plataformas digitais. E aí, eu não sei se pode falar o nome. Então, eu não falo. Pode. Pode falar. Então, vai lá no TikTok lá. Vai lá fazer a tua dancinha. Vai dublar lá a resenha do Tony. Tem como dublar. Tem como dançar. Já tem pessoas fazendo referência lá. A família toda. Tem criança. Tem vovô. Tem papai. Todo mundo fazendo. Vai lá você também. Eu vou ficar feliz em ver você lá. Vai me marcando no Instagram também. Fazendo a sua dança. Vai ser bem legal. As companhias de dança. Todo mundo aí, ó. Tô contando com vocês, hein? Esse universo infantil, Nando, é bem amplo. Você te dá oportunidade de você expandir, colocar. Porque mexe com a fantasia. O universo infantil, ele é todo fantasia. Mas o que de frente, de cara, a priori, o que foi que te levou a entrar nesse mundo? Ah, sim. Porque eu também tenho uma eterna criança dentro de mim, né? Então, acho que é isso, né? Acho que foi isso que me motivou, né? Eu já tinha referências de músicas voltadas pra criança. E nesse ritmo. Então, eu falei, cara, agora tá na hora de trazer o Homem de Ferro também pra dança, né? Trazê-lo, né? Já tinha um... A galera já tinha... Trouxe a Mulher Maravilha, trouxe o Superman. E eu falei, não, agora eu tenho que trazer o Homem de Ferro pra galera conhecer. Entendeu? Foi isso que me motivou. E a porta tá aberta aqui, tá? Do programa pra você trazer outros personagens. Sim, a gente vai tá sempre presente. O próximo é o He-Man, se não me engano. É, o He-Man tá chegando aí. O bailão do He-Man. A gente pode pedir agora, diretor, a música do Remu? Então, vamos lá. A música pode soltar pra gente ouvir. Que ele vai encerrar. Então, ó o clipezinho. Coloca áudio, por gentileza, diretor. Eu tenho a força! Essa é mais uma do M&M. Nesta lista em palco, muito especial. A Lama da Lerete. Já cheguei a terra, hein? Pode tirar o áudio, tá? É essa música que você vai cantar. Isso, é isso aí. Essa é a rética chegando também. A galera toda vai fazer coreografia, vai dançar. E vai lá também. Bom, então, já que é assim, eu vou pedir pra Nando Léo se posicionar. E vamos cantar? Vamos pra já, com certeza. Nando Léo no palco, eu vou sem foco. Bom que tudo. Eu tenho a força! Essa é mais uma do M&M. Desta vez tem um álcool muito especial. A Lama da Lerete, já cheguei a terra, hein? E eu estou indo pro bailão do rimem. Vem comigo! O rimem foi pro bailão, bateu o dia inteiro. Xii estava preocupada, junto com o gato guerreiro. O rimem foi pro bailão, bateu o dia inteiro. Xii estava preocupada, junto com o gato guerreiro. Esqueleto fofoqueiro, foi atrás de confusão. Disse que viu o rimem com as minas no bailão. Esqueleto fofoqueiro, fala a mão da minha alheia. Disse que viu o rimem, junto com a manhã que será. Pelos poderes de Blanco, esqueleto que tu tem. Já que tu tem língua grande, eu vou chamar mano o rimem. Pelos poderes de Blanco, esqueleto que tu tem. Já que tu tem língua grande, eu vou chamar mano o rimem. Dá um gem no esqueleto, sacode o esqueleto. É assim, raio e vem, junto com o gato guerreiro. Dá um gem no esqueleto, sacode o esqueleto. É assim, raio e vem, junto com o gato guerreiro. Mando leva-se me ajuda, fala pra xia parceiro. Que eu estava procurando ração pro gato guerreiro. Mando leva-se me ajuda, fala no xia parceiro. Eu estava procurando ração pro gato guerreiro. Esqueleto, por que você nos reuniu a todos aqui? Finalmente tenho meios para conquistar a eterna e destruir a eterna e uma vez por todas. Nós já ouvimos isto antes, esqueleto. O River foi pro bailão, bateou o dia inteiro. Eu estava preocupada, junto com o gato guerreiro. O River foi pro bailão, bateou o dia inteiro. Eu estava preocupada, junto com o gato guerreiro. Esqueleto fofoqueiro, foi atrás de confusão. Disse que viu o rimem, voz menos no bailão. Esqueleto fofoqueiro, fala na onda de alheia. Disse que viu o rimem, junto com a pentecera. Pelos poderes igrejou, esqueleto que tu tem. E já que tu tem linguagem, eu vou chamar mano o rimem. Pelos poderes igrejou, esqueleto que tu tem. Já que tu tem linguagem, eu vou chamar mano o rimem. Dá um jeve no esqueleto, sacode o esqueleto. É a xia e o rimem, junto com o gato guerreiro. Dá um jeve no esqueleto, sacode o esqueleto. É a xia e o rimem, junto com o gato guerreiro. Não puder ver se me ajuda, fala pra xia parceiro Que eu estava procurando ação pro gato guerreiro Não puder ver se me ajuda, fala pra xia parceiro Que eu estava procurando ação pro gato guerreiro A melhor programação da TV Web Infantil, humor, informação, programas independentes em breve jornalismo Seja o nosso parceiro, coloque o seu programa ou o seu anúncio aqui Canal TV Rio, baixe nosso aplicativo no Facebook Quer direcionar a sua empresa rumo à modernidade? É só nos acessar Direcional Serviços Atende clientes que valorizam a especialização Uma estrutura moderna, ágil e totalmente qualificada Na montagem de um departamento contábil e eficiente Para a redução dos encargos sociais e tributários de sua empresa Nosso compromisso é atuar na área de assessoria contábil Administração de condomínio e consultoria jurídica empresarial Proporcionando aos clientes crescimento com rentabilidade Direcional Serviços contábeis e consultoria jurídica empresarial Em Botafogo E filial em Nova Iguaçu Mais comodidade para você Central de atendimento 0 operadora 21 25 28 1000 A galera achava que Puro Malte não combinava com o verão Aí a Skol deu um giro nisso e fez uma Puro Malte levinha Fresquinha A Puro Malte perfeita para o verão Skol Puro Malte Refrescante Corpulhante A Puro Malte que desce girando Beba com moderação Deu ruim no seu sistema hidráulico de ralo ou esgoto? Ligue imediatamente para a Desentupidora Guanabara Atuamos com os melhores profissionais para efetuar o serviço de forma eficiente e rápido Fazemos serviços de desentupimento de gordura de coluna, esgotos, águas pluviais, tanques e redes Utilizando máquina eletromecânica e cabos de aço Oferecemos garantia de 30 dias para trabalhos realizados em ralos de boxe, cozinhas, pias e vasos sanitários Dispomos de uma moderna frota de caminhões, barcos sugadores, de alta capacidade e pouco ruído Além de veículos aparelhados com todo um arsenal de equipamentos para desobstrução Em residências, comércio, indústrias ou sítios Atendemos 24 horas por dia, inclusive nos feriados Se deu problema na sua rede de esgoto, ligue agora mesmo Desentupidora Guanabara 0 operadora 21 999146940 996469439 Aceitamos todos os cartões de créditos No, mountains No, mountains Tmo 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 Tm Tmo 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 Tim Tmo Every day is a dream, and you could say that I made it And I'm feeling the love everywhere I go, it's amazing But there ain't nothing like that feeling when I come back home 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 A melhor programação da TV Web Infantil, humor, informação, programas de independência, em breve jornalismo Seja o nosso parceiro, coloque o seu programa ou o seu anúncio aqui Canal TV Rio, baixe nosso aplicativo no Play Store Bem gente, estamos de volta aí com o programa Você em Foco Muito obrigada mais uma vez pela audiência, muito obrigada a você que está nos assistindo pela internet e também pela TV Metropolitana Rio e Canal 2 da NET Bom, você sabe que nosso programa toda segunda-feira às 20 horas está entrando também na Interior TV É Interior TV RJ.com Muito obrigada pelo carinho, um beijo no coração de vocês e continue nos acompanhando, viu? Bom, neste momento eu quero pedir a você um pouquinho da sua atenção para esse minuto de reflexão com o Beto da Bahia Vamos assistir? Olha nós aqui outra vez Vamos juntos? Vamos juntos parar para refletir e botar o tico-teco para funcionar Nunca ache que alguém é melhor do que você Também nunca se ache melhor do que ninguém Meus guerreiros e minhas guerreiras Vou puxar a sua orelha, hein? Cada um tem um caminho a seguir e uma lição para aprender Isso aí E um dos motivos maiores dessa lição é Humildade e saber conduzir um dia após o outro e ser feliz E você será uma referência para as pessoas que mostram que tem um carinho especial com a sua pessoa É isso aí Pois agora, com carinho especial eu digo Belinha de Tena, minha diva da comunicação brasileira Pode conduzir esse programa que é rico em audiência e em conteúdo Você em Foco Beijo, beijito e beijoca do Beto da Bahia Que ama todos vocês Gratidão Obrigada, Beto Grata somos nós, né? Eu sou grata E quem está assistindo tenho certeza também que tem esse sentimento de gratidão Por estar com você Por estar acompanhando você nesse minuto de reflexão Obrigada, Beto Um beijo no coração Bem, gente E agora para a gente abrir o programa como prometido Temos ele, o cantor e compositor e intérprete de suas próprias músicas Ele, o Ilcinho Que já vai entrar cantando Entra, Ilcinho O palco é todo seu Já fiz de tudo pra te dar um beijo Já fiz de tudo pra ficar do seu lado Já fiz de tudo pra dizer que desejo Você sabe que eu tô apaixonado Já fiz de tudo pra chamar sua atenção Fiz bobagem até pedi perdão Agora só me resta ficar aqui sozinho Sem um pouco de carinho Sem um pouco de carinho Toca no meu corpo que eu toco no seu Vem, faz carinho que eu faço no seu Você sabe que eu te quero Desejo te tocar Tô cheio de vontade de acariciar Toca no meu corpo que eu toco no seu Vem, faz carinho que eu faço no seu Você sabe que eu te quero Desejo te tocar Tô cheio de vontade de acariciar Uh, 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 uh Já fiz de tudo pra te dar um beijo Já fiz de tudo pra ficar do seu lado Já fiz de tudo pra dizer que desejo Você sabe que eu tô apaixonado Já fiz de tudo pra chamar sua atenção Fiz bobagem e até pedi perdão Agora só me resta ficar aqui sozinho Sem um pouco de carinho Toca no meu corpo que eu toco no seu Vem, faz carinho que eu faço no seu Você sabe que eu te quero, desejo te tocar Tô cheio de vontade de acariciar Toca no meu corpo que eu toco no seu Vem, faz carinho que eu faço no seu Você sabe que eu te quero, desejo te tocar Tô cheio de vontade de acariciar Vem, faz assim, faz daquele jeito Do jeito que eu gosto, do jeito que eu desejo Vem, faz assim, sabe que eu te amo Vem ficar comigo, fazer parte dos meus planos Vem, faz assim, faz daquele jeito Do jeito que eu gosto, do jeito que eu desejo Vem, faz assim, sabe que eu te amo Vem ficar comigo, fazer parte dos meus planos Vem, faz assim, faz daquele jeito Do jeito que eu gosto, do jeito que eu desejo Vem, faz assim, sabe que eu te amo Vem ficar comigo, fazer parte dos meus planos Vem, faz assim, faz daquele jeito Do jeito que eu gosto, do jeito que eu desejo Vem, faz assim, sabe que eu te amo Vem, fica comigo, faz parte dos meus planos É desse jeito Muito obrigada pela presença, o ilcinho Já tive a honra de te entrevistar Há um tempo atrás, né? Sim. Há algum tempo aí antes da pandemia. Foi verdade. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e o carinho de sempre, né? Da equipe, de todas. Ah, não. Você merece. Profissional assim como você sempre é bem-vindo a esse programa. Poxa, muito obrigado. E olha, gente, de primeira mão, saindo do forno, o lançamento desse EP, do EP aqui, chamado Já Fiz de Tudo. Isso. Na última vez que eu estive aqui, eu fiquei devendo, né? De voltar para apresentar minha primeira composição. Sim. Que é essa música, já fiz de tudo. Você já tinha começado a compor, não é isso? Mas não tinha terminado. Não tinha terminado. Bacana. Poxa, é muito legal receber você aqui de novo, viu? O Wilson, quantas composições agora? Ah, já passou mais de 160, mas eu parei de contar. Parou de contar. Ainda mais devido à pandemia que teve, né? Eu... Ué, mas aí ficou em casa e ele tinha... Eu fiquei só compondo. Quando tinha o tempo vago, não tinha muita coisa para fazer. Ah, é por isso que aumentou o número de composições. Fui deixando rolar. Você compôs a sua primeira composição, você tinha 13 anos? Antes, meus 7, 8 anos de idade, era o poema, só as cartinhas, as coisas. Aí você musicalizou, aí virou a música, que era uma canção. A partir dos meus 13 já teve melodia. Você nem lembra da primeira. Essa foi a primeira. O que? Eu comecei a compor, a escrever, mas não tinha melodia, não tinha nada concreto. Agora eu estou lembrando, eu pedia, inclusive, pedia que você cantasse, né? A sua primeira composição aqui, desse uma palhinha, você falou assim, não, mas eu não terminei. Não terminei. Na época eu não tinha terminado e não tinha nem melodia. Que legal. Aí a primeira acabou sendo agora a mais recente. A música de trabalho. Isso. Ela é metade velha, metade nova. Isso. Mas mudou alguma coisa na letra? A letra eu acrescentei algumas coisas, mas não mudou muita coisa. É basicamente isso. Só incluir a melodia. Ah, tá. Então, a sua cabecinha, um pouquinho que você colocou ainda para completar, né? Sim. Você acredita que você continua com a sua cabecinha de 13 anos, então? Eu acredito que sim. Aquela criança está aí dentro, como disse aqui ainda agora o Nando. A gente cresce, mas sempre tem que manter um pouco de criança dentro da gente. É claro. A gente perde a pureza, perde o principal do ser humano, que é o carinho, o respeito e o amor ao próximo. É verdade, é verdade. Você já fez alguma música para alguém especial? Já fiz, fiz. Já? Fiz para namoradas na época. É? E você falou aqui na pré que a sua grande inspiração é Djavan, é isso? Sim. Você curte muito Djavan? Como compositor, é Djavan. É. Isso aí eu... E você daria uma palinha de algo assim de Djavan? Sim, sim, posso, claro. Olha, tem vindo muitos aqui convidados, muitos artistas aqui que são fãs de Djavan. Ultimamente eu pergunto qual a sua inspiração e eles falam de Djavan. Então agora eu vou te pedir um trechinho, só um pedacinho aí, uma palinha de Djavan. Eu vou dar essa palinha aqui da música que... Eu tenho um carinho, um chamego, né? Que não é minha, mas é do Djavan, claro. Mas eu queria muito que fosse minha. Então manda aí. Sina, essa é a música aqui. Só um trechinho. Tá. O lua, estrela do mar, o sonho, Dom, quiçá, o dia, a fúria, decifrão, virá lápida, o sonho até gerar o som, como querer, caetanear o que há de bom. E você, não caetaneou, mas Djavaniou. Ah, eu gosto. E nos palcos aí da vida, você leva muito o Djavan? Sim, essa nunca falta. É, sim, não é mesmo? Essa aí. Oceano. Oceano. E tirando o Djavan, qual outro artista que você diria assim, poxa, eu, para compor, eu queria compor assim, sabe, você se espelhar assim em outro artista? Ah, tem, tem. O só de Djavan, ninguém rouba esse posto. Não, eu digo, como compositor, é Djavan. É Djavan. Não tem nada. Tem outro. É, você, você, para você compor, você, o Wilson, para compor, o que você se apega? Ah, eu vou dormir pensando no meu dia, como foi o meu dia, e ali, dali sai uma música, um acontecimento na rua, uma pessoa que você conheceu, como é que você se inspira para escrever? A música, a música, para mim, a composição, ela é, é algo que acontece, a gente tem que viver. Eu não vou criar, ou inventar algo que eu não vivi. Isso é fato. Até porque se torna, se torna um pouco mentiroso. Entendeu? Eu acho que não é legal essa parada. Eu prefiro viver, não que eu tenha sofrido sempre na vida, porque muitas das composições que eu tenho, é de sofrimento, de tristeza, perda de namorada, essas coisas, mas... Tudo vira música? Tudo vira música. Uma queda de uma folha de uma árvore, se tiver um... Sério? Bom, a palavra já diz, não cai uma folha de uma árvore, se o Papai do Céu não permitir, de repente, ele permite para isso, para você estar escrevendo. E vou ser bem sincero, eu, graças a Deus, eu tenho um... Não é falando que eu sou melhor do que outros compositores, não sou. Sou igual a qualquer outro homem. Mas, assim, as composições, as minhas composições, eu costumo dizer que já tenho uma ideia do que eu vou escrever, eu tenho... Vêm melodias, vêm várias situações que facilitam, entendeu? Eu não preciso sofrer tanto para escrever. Isso aí ajuda. É da última vez que você esteve aqui, você, inclusive, se emocionou. Foi. É, eu pedi que você levasse um trechinho aí e você levou de... Zaqueu. Foi Zaqueu, isso. Aí você se emocionou, ficou muito gostoso, o programa... Não sou sensacionalista, não gosto de um programa sensacionalista, mas ficou muito gostoso que você passou realmente a emoção do poeta que tem dentro de você, do compositor. E sem falar que foi emocionante em todos os sentidos, por quê? Em primeiro lugar, falar de Deus é uma coisa maravilhosa. Sim. A gente... A gente... Falar que não sente é mentira, porque Deus está o tempo todo. Ele está em todos os lugares. Em todos os momentos da nossa vida. Ele é um presente. Em momentos bons, em momentos ruins. Então, o que nos mantém de pé, com força para levar até o que a gente tem vivido nesse mundo, né? é Deus. Não tem outra... É verdade. Não tem outra palavra. É verdade. Você lembra de algum palco que tenha marcado a tua carreira? Eu já participei de alguns eventos com bastante pessoas, com poucas, mas teve um sim que eu me senti muito bem acolhido, fora aqui, né? Aqui é a minha casa também. Virou sua casa mesmo. Mas foi um evento beneficiente de um amiguinho lá de Beto Ribeiro, Silvinho. Foi uma coisa marcante para mim, porque eu me senti em casa, pés descalços, entendeu? E todo mundo apoiando, assim, abraçando aquele momento ali. Foi muito legal. Não teve vaidade, não teve disputa de ego, não teve nada disso. Foi uma coisa verdadeira. Poxa bacana. Agora vê, o número da plateia foi pequeno. Foi pequeno, mas, porém, gigantesco em reconhecimento. Foi gratificante. O público interagiu, né? Muito, muito. Isso aí realmente é uma troca de energia muito boa, né? O artista, quando o público está interagindo, está curtindo, né? De frente. É o que nos mantém de pé. Como foi para você passar por essa pandemia que nós estamos passando ainda, né? Mas a fase mais crítica, eu acho que nós já passamos. Como foi para você? Para mim, assim, Você, que eu me refiro, você quando cantou, quando artista. Como artista, tudo parou. Isso é fato. É, eventos, shows, mas... eu aproveitei o tempo para compor. Isso eu não posso negar. Compor, cuidar mais das pessoas que me cercam, minha família, porque a gente acaba deixando de lado um pouco família para poder viver de música ou de outra profissão, independentemente disso, e acaba esquecendo. É porque você disse que você tem uma profissão paralela, né? Sim, trabalhou com contabilidade também. E isso foi o que deu uma segurada. Porque eu tenho muitos amigos que trabalham, vivem de música que, infelizmente, não tem como, né? Verdade, verdade. Depende disso, tem que trabalhar, não pode ficar parado. E... Não pode. O nosso meio está sendo o último a voltar. Devido ao problema que tivemos com a pandemia e tal. E é um ajudando o outro. É, a pandemia chegou e junto com a pandemia continuaram chegando as contas, né? É, isso não para. Então, você não podia. Muita gente, ah, fica em casa, fica em casa. Essa frase, fica em casa, é uma hashtag muito alta. Porém, muitos não podiam ficar em casa. Podiam, tem filhos, tem mãe, tem pais aí que dependem do seu trabalho. Infelizmente, é meio complicado julgar, mas até os próprios empregadores ficam numa situação meio complicada. Verdade, muitos ficaram desempregados, né? Bom, enfim. E agora, como está voltando o ritmo, né? A normalidade, se podemos falar assim. E você, como você ficou agora quando o músico voltando aos palcos? Eu, como falei, me dediquei a compor e gravar, né? Gravar e concluir meu EP, porque meu EP, ele... Está ficando velhinho já, tem dois anos para... para concluir. Consegui concluir hoje, graças a Deus. Então, assim, me dediquei mais a isso. A partir da... do EP estando pronto, eu posso pensar agora em voltar a tocar, procurar eventos. Eu tenho muita paciência, eu não sou o cara mais precipitado, nem afobado. Já foi muito assim. No começo, a gente fica... Nossa, eu tenho que mostrar meu trabalho, eu tenho que... fazer shows, eventos, mas não é assim que funciona, porque a gente acaba, às vezes, se precipitando e antecipando algo que não era para ser naquele momento. E aí, você veio lançar o seu EP. Isso. Já fiz de tudo, veio lançar aqui no programa, gente, mas você pode estar assistindo. Fala aí. É, tem o meu canal do YouTube, que é Cantor Wilcinho. Tem no Instagram também, que é Wilcinho Cantor. Espera aí. O YouTube é Cantor Wilcinho. E no Instagram é Wilcinho Cantor. Isso. Aí, o pessoal pode acompanhar e conhecer mais o meu trabalho. As minhas composições. Você está lançando esse EP no YouTube, mas tem outras composições suas lá, né? Tem bastante. Tem bastante. Tem bastante. Esse EP são quatro músicas. Quatro músicas. Qual o nome das músicas que estão? Amor de Outra Vida, música Cara a Cara. Vou falar até as duas que eu cantei aqui. É, da outra vez você canta essas duas. Já Fiz de Tudo e Saudade Sinto de Você. São as quatro músicas. Já Fiz de Tudo é o Carro-Chefe. É a música de trabalho. É a música de trabalho. E é a minha primeira música como compositor também. É a tua primeira, né? Que acabou sendo a mais recente, né? Sim, sim. Muito legal. Eu queria que você desse mais uma palhinha de Djavan, pode ser? Um trechinho assim, curtinho, igual você fez. Pode ser qualquer música que você goste de Djavan. Pode ser, pode ser. Tá bom? Claro. Então, vamos lá? Um trechinho aí. Vamos ver. Deixa eu ler pra aqui. Pode ser. Eu levo a sério mas você disfarça Você me desabéceu nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero Eu quero um a um Sei lá o que te dá Não quer meu calor São Jorge, por favor Me empresta o dragão Mais fácil aprender japonês em braile Do que você decide se dá ou não Show Legal, obrigada Muito legal, bacana Quer dizer, você não tem pra ninguém É Djavan Outro não pega o lugar Não, é Djavan Seu ídolo é Djavan Mas você Quando você começou a compor Você era muito jovenzinho 13 anos, né? Sim Não era Djavan Ou desde sempre foi Djavan o seu ídolo? Não, não Pelo que pareça Quando o guri bem pequeno João Nogueira Jorge Aragão Eu escutava muito disso também E aí você verteu agora pra música romântica, né? Eu sempre fui muito romântico Esse já é meu jeito mesmo Assim, da minha pessoa Mas a minha base mesmo de musicalidade Eu escuto de tudo Eu gosto de tudo Eu acho que isso ajuda Até dá uma te compor É, né? É verdade Mas o teu estilo mais forte é a música romântica No pagode romântico MPB Eu gosto muito disso Qual é aquele estilo que você mais fica mais confortável em compor? Porque você compõe música romântica pagode romântico Mas é só isso? Ou você compõe axé compõe forró compõe assim? Eu costumo dizer que a música a gente pode moldá-la em todos os gêneros musicais independente só de pagode ou samba e eu compõe funk eu tenho graças a Deus Funk? É mesmo? Quer dizer, você vai de um polo ao outro Sim É mesmo? Você lembra de algum trechinho de algum funk que você tenha feito? Um trechinho só? Sim, sim Manda aí pra eu ver porque é curiosa Só um pedacinho Menina atrevida que ganhou meu coração faz daquele jeito que eu tô cheio de paixão e quebra de cá e quebra dali faz daquele jeito que hoje eu vou me divertir Maneiro Legal É que foge um pouco do... É, mas não é bem um funk esse ritmo É o funk melody Ah, é o melody Isso é coisa de guri de garoto mesmo com meus 14, 15 anos É bem da época, né? Sim, sim É a época do Cabo de Embuchecha Embiço Massinho Eu sei É, na década de 90 que tava bombando o melody Eu gostava muito de escrever esse tipo de música Então, você se considera cantor ou intérprete das suas composições? Como você se vê? Eu sou compositor Eu como cantor reconheço que existem milhões de cantores muito bons aí no mercado Hoje eu sou um simples estudante de canto Eu tô aprendendo a cantar a interpretar O motivo de eu começar a cantar e interpretar as minhas músicas é porque eu sempre mandava alguns contatos das minhas composições pra outros artistas Como eu não tinha nenhuma resposta eu falei Poxa, não vou guardar minha música a vida toda na gaveta A obra tem que ser vista Tem que ser ouvida nesse caso E eu comecei a focar em me realizar e não pensar muito Ah, quero ficar de sucesso quero estourar Não Eu quero gravar e a música é minha Vou deixá-la conhecida de alguma forma E fui pro estúdio gravando E fui vendo que foram abrindo algumas portas alguns convites aparecendo E daí fui caminhando surge o rótulo de cantor É porque acaba ninguém chama intérprete Vou chamar pra vocês aqui o intérprete o Wilson Sim, não Geralmente Puxador de samba o enredo gosta de ser chamado inclusive Jamelão não gostava de ser chamado de puxador de samba É uma forma de respeito Falava que é intérprete Tem que ter um respeito sim Você aos 13 anos fez compôs a sua primeira Sim Mas o palco foi aos 13 anos o primeiro palco que você pisou? Eu demorei um pouquinho demorei um pouquinho porque pela timidez que não é fácil quebrar uma timidez Eu tô vendo que você é muito tímido Você restitua as respostas Sou muito tímido É timidez como eu tô falando e aquela questão familiar né Como eu disse na última entrevista Vindo de uma família pouco firme militar avô tio tia toda militar Então assim nossos pais sempre querem o melhor pra gente né E minha avó ela que me criou ela sempre dizia vai estudar por mais que você goste de música gosta de futebol tem outros sonhos Primeiro estuda pra você ter uma profissão se não não der certo o teu sonho você já tem a profissão É isso aí Não fica a tua mão A profissão acaba sustentando o seu sonho Isso Né Bancando financeiramente o seu seu sonho E houve muita resistência familiar pra que você veredasse no caminho da música Por parte sim por parte sim mas não chegou uma certa idade que eu não falava mais nada mas a gente percebe no olhado de um parente de um tio ou uma tia querida que nós temos a gente se percebe poxa não é isso que eu queria pra você sabe É mas é como eu falei no último programa não adianta um médico se for romar médico porque papai quer porque mamãe quer porque ele vai estar com vidas nas mãos Isso é muito sério É muito sério muita responsabilidade então caramba ele tem que fazer o que ele tem vontade porque tudo que a gente faz com gosto a gente faz bem feito faz coração né e faz com perfeição pelo menos chega próximo à perfeição Sim Bem Wilson o nosso tempo está esgotando eu gostaria que você colocasse aí suas redes sociais como assistir esse EP que foi lançado aqui aqui hoje no programa Você em Foco e está indo para canal tvrio.com.br que é a nossa web tv em parceria com a tv metropolitana rica canal 2 da net e também pela interior tv que é interior tvrj.com às 20 horas segunda-feira você já sabe então você coloca aí suas redes sociais Sim, sim Onde podemos assistir esse EP No Instagram tem alguns trabalhos já antigos atuais agora algumas fotos alguns momentos bons que é o Instagram é o Wilson Cantor e no canal do Youtube Cantor o Wilson Simples assim gente É fácil o Wilson Cantor no Instagram no Youtube Cantor e o Wilson o Wilson então você já sabe como achar para estar curtindo lá o Wilson nas redes sociais Muito obrigada Eu quero agradecer mais uma vez o convite o carinho de todos vocês do câmera o diretor eu principalmente que a gente se tornou amigo eu posso falar com boa caridade e eu me sinto em casa aqui muito obrigado por abrir as portas Nós é que agradecemos viu as portas vão continuar abertas aí para você quando cantor quando compositor quando intérprete muito obrigado pode vir contar sua história quando quiser de novo só está agendando e você também que quer agendar no programa você em foco já sabe né se não sabe eu vou te lembrar 219-9995-3920 vamos lá 219-9995-3920 é só estar agendando lá com a produção você será muito bem recebido muito obrigada pela audiência um beijo no coração e vamos de música com ele o Wilson saudade sinto de você saudade sinto de te amar depois de tanto tempo sem te ver depois de tanto tempo sem se falar sinto falta do teu carinho sinto falta do teu abraço sem você fico tão sozinho eu já não sei mais o que eu faço fiz o que pude fazer pra ficar com você tudo o que eu pude falar difícil de controlar mesmo te amando demais você me deixou pra trás e só me resta dizer ainda amo você ainda amo você e sempre vou te amar quero te ver preciso te beijar ainda amo você e sempre vou te amar quero te ver preciso te beijar ainda amo você e sempre vou te amar quero te ver preciso te beijar ainda amo você e sempre vou te amar Quero te ver, preciso te beijar Saudade, sinto de você Saudade, sinto de te amar Depois de tanto tempo sem te ver Depois de tanto tempo sem se falar Sinto falta do teu carinho Sinto falta do teu abraço Sem você fico tudo sozinho Eu já não sei mais o que é que eu faço Fiz o que pude fazer Pra ficar com você Tudo que eu pude falar Difícil de controlar Mesmo te amando demais Você me deixou atrás E só me resta dizer Ainda amo você Ainda amo você E sempre vou te amar Quero te ver, preciso te beijar Ainda amo você E sempre vou te amar Quero te ver, preciso te beijar Ainda amo você E sempre vou te amar Quero te ver, preciso te beijar Ainda amo você E sempre vou te ver, preciso te beijar Ainda amo você E sempre vou te amar Ainda amo você E sempre vou te amar Quero te ver, preciso te beijar Ainda amo você E sempre vou te amar 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 Obrigado.